Doutor Chivar, obrigado Mertíssimo, parece que o verão já está à porta, não sei se MC Rocha lançou um som ou não, mas já se sente algum calor MC Rocha O inverno me escondeu, tua beleza Essas ancas combinam com ondas do mar Já não duvido mais, é você que eu quero Paixão do verão, contigo vou noivares É no verão que eu me sinto bem, a tua vibe me faz o bem Chega perto, quero-te bem, nessa cidade eu me sinto bem Só, só, só se eu vi com estilo Dá seu mergulho com estilo Vamos lá, o verão já chegou? Com charuto na mão, dança de vinho na mão Só faltavas tu para aquecer o verão Tua beleza roubou meu coração Esta miúda não anda, desliza Que decote, sexo, tira a blusa Que lábios sensuais, pele lisa Traga champanhe, eu pago com visa MC Rocha, quando chega não avisa É no verão que eu me sinto bem A tua vibe me faz o bem Chega perto, quero-te bem, nessa cidade eu me sinto bem Ça só, só se eu vi com estilo E vem cá para fresca Vamos lá, será onde já chegou? Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Faça seu filho gostinho Dá seu mergulho gostinho Vamos lá Vem cá para frescar Vamos lá Vem cá para friscar quilar 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 cira quilar quilar MC Roja na casa É verão Não faz nada Comer com o vilão especial My nigga Clayton Davi You know how we do Much love Curta bem o verão Já agora baby Aquela geladinha está aí? Está aqui meu amor Isso aí, passa aqui